Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Cida do canal Artes e Flores. Hoje eu venho aqui para mostrar para vocês como eu cuido desse lindão meu aqui, do meu hibisco. Como vocês já sabem, vocês que acompanham meu canal, esse hibisco já me acompanha há um bom tempo, há alguns anos. E ele é um tipo de hibisco no estilo bonsai. Ele fica normalmente o final da primavera, o verão, ele fica lá fora, né? E agora em outubro, novembro, ele vai para dentro de casa e quero mostrar os cuidados que eu tenho com ele. Normalmente eu faço uma poda nele no início da primavera, né? E ele dá muita flor, floresce muito. Esse ano a gente fez uma troca de... O substrato que eu uso nele é um substrato de matéria orgânica com um pouco daquelas pedrinhas, né? Para bonsai que eu uso. E não tem mistério nenhum. E o mais incrível é que agora ele está dentro de casa e está dando muita flor. Está numa floração impecável para estar dentro de casa, né? E eu queria compartilhar com vocês, né? Sempre o adubo... Eu adubo somente na primavera, né? E esse ano ele deu essa floração, explodiu essa floração linda aqui. Aqui, esse é o... Esse é o tronco dele que já está bem grande. Eu faço uma poda todo ano. É, ele está bem bonito, muito florido. Eu estou muito satisfeita com ele. E esse fica dentro de casa. Lembrando que agora a gente está no final do outono. Aí vem o inverno. E ele vai ficar aqui dentro até mais ou menos no mês... No início de maio eu já coloco para fora. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Para vocês que têm um hibisco e estão dentro de casa. Esse é o meu hibisco. Sempre florido e sempre maravilhoso. Só que não vai ser sempre assim, não. A partir de dezembro, quando entra o invernão mesmo, ele fica bem estioladinho. Com os galhinhos bem fininhos. E não vai ter mais flores. As flores vêm somente em maio, que entramos na primavera. Tá bom, pessoal? Esse era o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Grande abraço para todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.